E onde eu estava? Você dormiu no chão do hotel. Sim, tive que dormir lá porque esse amigo me ajudou, o Jefferson, que foi campeão mundial. Eu fiquei no mesmo quarto que ele. E que interessante, né? Fui dois atletas competindo e no mesmo quarto. Sim, mas sempre foi de boa. Vocês sempre foram brothers. Sim, eu sou um cara competitivo, só que de uma maneira boa. Eu me vejo de uma maneira boa. Por exemplo, a gente vai competindo... Daqui a pouco a gente vai competir junto. Eu creio isso que vai acontecer. Pra mim vai ser um prazer, mas não quer dizer que eu vou desistir ou deixar de ganhar de você. Não, e não quer dizer que, por exemplo, você vai competir comigo, eu vou atrasar seu lado em algum ponto, entendeu? Não, eu tenho que te ajudar a evoluir pra ver você evoluir ou evoluir mais, entendeu? Eu vou falar, ele evoluiu, tem que evoluir, e assim vai. Um vai ajudando o outro. Porque, mano, essa é a ideia até na vida. Você querer poder ajudar as pessoas a chegar no melhor. E se o melhor dela for melhor que você no palco, ótimo. É uma questão de tempo. Se você for determinado, você ganha. É, e você vai batalhar pra ganhar a dela de novo, entendeu? E é isso. Essa é a graça do negócio. Isso, que nem os caras falam, ah, você e o Ramon, você e a Canelli. Não conheço os outros caras. Conheço o Ramon. Sim. Já falo por ele. Porra, aí você vê o cara. Ele e ele vão competir. Aí eu olho os braços do cara. Eu não invejo isso. Eu falo, mano, que da hora, velho. Como é que um cara dessa altura conseguiu botar uns braços incríveis? Tão grande. Não é genético. Os caras falam genética, maior genética. Só que, mano, eu já conversei com o Ramon diversas vezes e eu perguntava pra ele. Mas, e como é que era a sua vida no Acre lá? Ele falava, mano, tinha dia que eu chegava a treinar até quase 5 horas de calistenia. Pull up, pull up, mano. Você imagina, pull up e bandeira humana. É. Você entende? Sim. Eu imagino se os braços do cara vai desenvolver. Não é genética. Se ele chegou ali, é porque ele quis. Se ele quiser chegar mais, ele vai chegar, entendeu? Boa, boa. Então eu tenho que ver ele com admiração. Nenhuma coisa. Ele tem coisas que eu tenho que... Vai agregar ele, tá ligado? E assim vai, um ajudando o outro. É um ensinamento, tá ligado? Que da hora. Voltando a parte do campeonato, aí eu tive que dormir lá. Não, eu nem entendi porque você dormiu no chão do hotel. Porque eu cheguei, eu cheguei mais cedo. Então eu cheguei de madrugada. Então você não tinha como fazer o check-in. E ele que dava o check-in, entendeu? Aí ele só chegava 10 horas da manhã. Aí eu falei, puta, fudeu, né, mano? Eu cheguei aqui, cheguei meia-noite em Natal. Aí eu falei com o cara, aí o cara falou, ixi, mano, não posso falar nada. O porteiro, né? Ele falou, tem que chegar o gerente. Falei, mano, eu vou ficar onde? Na rua? E é foda porque, assim, uma coisa é você estar num dia normal e acontecer isso. Você fala, foda-se, eu vou ficar na rua, eu durmo na praia. Ou eu pego um, sei lá. Mas eu não estava com condição de dormir em outro lugar, né, no caso. Outra coisa é você estar depletado. Faltando um dia para o campeonato. Que isso. Sozinho, tá ligado? Ter feito uma viagem até Natal, que é um lugar longe, tá ligado? Longe, cansativo, avião, retenção. Você já está cansado, isso. Aí acontece isso. Aí é você saber ter resiliência. Eu falei, ah, mano, faz o seguinte, você deixou dormir aí, posso dormir aí? Ele falou, ah, dorme aí no sofá. Mas era tipo um sofás assim, só que ainda mais para trás. Nossa. Então era péssimo para dormir. Você falou, vou dormir no sofá. É, eu falei, mano, posso dormir ali aí? Dormi e deu certo. Acho que dormir para você nem foi tão ruim, porque você já estava acostumado. Não, para mim é de boa. O problema aí é a comida. Isso, não, isso me atrapalhou muito. É isso que eu pensei. É isso que eu ia te falar. Tudo isso que ocasionou me gerou um estresse, de certa forma. E aí eu cheguei até que retido, entendeu? E nesse campeonato eu fiquei em quinto lugar no Mundial. Quinto lugar, quinto lugar. Tinha tudo para estar muito melhor, né? Sim, aí o que aconteceu? Beleza, eu falei, pô, tudo bem, o campeonato Mundial, meu primeiro ano de estreia, tem que saber ser coerente também. Sim. Aí esse meu amigo Jefferson, que ganhou o Mundial, ele falou assim, mano, eu vou competir no Sul-Americano, que vai ter daqui um mês e meio. Aí eu falei, eu já estava, tipo, no limite, já tinha gastado tudo, tá ligado? Que tinha assim de... Tinha que fazer. Aí eu falei, quer saber, eu vou, mano. E onde foi? Caramba. Onde foi isso daí, mano? Lembra, lembra, lembra. Não sei, mas teve que pagar outra viagem, mano. Não era em São Paulo? Não, não era, não era, não era. Aí eu acho que Mato Grosso, acho que foi. Bom, aí eu fui falando com os amigos, os caras me ajudaram com tudo, fiz rifa de novo, mas eu fiquei muito determinado. Eu falei, eu vou ganhar dele, não de um jeito errado, tá ligado? Falei, mano, eu tenho que ganhar dele, eu tenho um mês e meio pra chegar e ganhar dele. Você ficou com o sangue nos olhos. Sim, 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 sim. Eu consigo, eu posso. Sim, sim, sim. Porque eu via que eu estava perto, mas faltava ainda mais trabalho, entendeu? Então era o que eu precisava, um mês e meio. Aí chegou lá e... Foi o Campeonato Sul-Americano, não sei se você conhece, o Marcão Godzilla? Não. É, ele... Talvez de vista eu sei que não, eu sou. Tinha vários, agora estava o Alain Bonadiman também. Conheço. Ele estava nesse campeonato e foi nesse campeonato que eu ganhei, ganhei dele, do Campeão Mundial, entendeu? Caramba. O Jefferson, um dos caras. E ganhando seu brother. Então, que era ele o campeão mundial. E esse Jefferson, eu te pergunto, você está comentando bastante dele, é um cara que parece que ganhou muita coisa. Onde ele está? Ele está competindo ainda? Então, ele... Mano, de vez em outra, eu vejo ele sempre competindo e sempre ele ganhando normalmente nos campeonatos. Sim, sim. Ele foi uma transição muito importante para mim porque foi o seguinte, eu vinha daquele estilo linguiça, linguiça style, né? Mortadela. Eu vinha mais retido, com mais volume. É. Aí, quando eu vi ele no brasileiro, que ele ganhou de mim, mano, eu cheguei assim, o cara estava seco, seco, que a lombar estava muito seco, o abdômen muito seco. Aí eu falei assim, caramba, ele está menor que eu, mas foi o único cara que eu olhei assim e falei, ele demonstra algum perigo, entendeu? Assim, de... Como na competição, entendeu? Aí eu falei, caramba, eu fiquei indignado. Que cara seco, mano. Que cara seco. Aí chegou na hora do campeonato, foi muito pau a pau, entendeu? Só que eu não estava numa condição que ele estava. Ele já estava... Sim, ele estava numa condição muito maior que eu. Mantinha isso, né? Isso. E foi isso que foi crucial para mim, para ir para o sul-americano. Foi o que eu falei, mano, se eu for ganhar dele, eu tenho que ganhar na condição. Se eu chegar na condição que ele tem, ele não vai ganhar de mim. Se eu chegar na linha, eu ganhava, entendeu? Entendi. E foi o que eu fiz. Fui nesse sentido e fui campeão sul-americano. Que top. Cinco campeonatos no ano. Nossa. E sem condição se virando. Sem nada, sem nada. Mano, isso o quê? Mostra o quanto você ama. Com certeza. Esse é o grande ponto que eu falo para a galera. O cara chega e fala, não, eu quero competir. Não sei o quê. Olha. Primeiro, por quê? É, seu lanche está aí, tá? Já come, velho. Olha, ele... Olha, ele nem tinha visto. Manda bala. Coma ele. Porque senão vai ficar gelado. Então, o que eu estava falando? Ah, então assim, quando o cara fala, pô, quero competir e tal, tal, não sei o quê. Primeiro, por quê? Qual é o seu propósito com isso? Né? Porque às vezes o cara quer competir, mas ele não entende a dimensão disso tudo. Mas sabe por quê, Renan? Na minha opinião, ele está levado ou para pegar mulher, ou para conseguir fama, ou para pegar dinheiro. Sim. Tem muito cara no meio que está por causa disso. Não está por causa do esporte. É isso, é diferente. Todas as vezes que eu competi, muita gente chegava e me perguntava, mas você gastando dinheiro, quanto você ganha num campeonato? Nada. Pô, eu não ganho nada. Ganho minha satisfação. É, então, esse é o ponto. Eu quero competir para ver meu nível com outros atletas, entendeu? Que isso, o seu exemplo é prático do amor ao esporte. Com certeza. Fato. Sim. Então, galera, olha, tipo, agora dá para você valorizar mais ainda todo esse passo a passo do gorila como atleta. Porque aqui você vê o exemplo prático disso. Sim. E olha as dificuldades. Porque é isso que eu falo, a trajetória é muito importante. Com certeza. Porque hoje o cara vê, ah, não, ele está na max, né? Então, acho que tudo sempre muito foi, tudo foi muito fácil. Sim, sim, sim. Não, vai subir em tal lugar, é pago e tal. E antes, entende? Tem toda uma dificuldade. Sim, sim, tem todo o processo. Você tem que batalhar e você não pode esperar a ajuda, tá ligado? Ah, para eu ser um campeão eu preciso ter uma marca. Não, não precisa, cara. Sim. Não precisa, não tem nada a ver. Ah, para eu chegar no campeonato eu tenho que tomar gelo. É, não tem o GH não vou ser campeão. Tipo, o cara coloca todo o sucesso dele num produto e não vai fazer ele ganhar. Pode ter certeza, quando ele pegar ele vai se frustrar, entendeu? Sim. Aí ele vai ver, ah, não, mas eu preciso tomar mais, eu preciso tomar mais. E aí os caras caem nessa ilusão e começam a se estragar, não dura muito no esporte por causa disso também. Exatamente. O abuser, né? Sim. Ele não dura muito. Não. Perigoso. Ele pode ser famoso, ter a fama, as mulheres, dinheiro. Sim. Mas por curto prazo, curto prazo. Não é uma coisa consolidada. Isso é muito legal de abordar, porque, galera, eu sempre tento trazer esse lado, né? Até que ponto o esporte de alto rendimento, que a gente sabe que falou em alto rendimento, já não é saúde. Não tem como você querer ser o melhor de todos profissionais, campeão mundial e querer falar de saúde. Já não bate uma coisa com a outra. Mas, você tem que ter essa noção de que se você quer ser o alto rendimento, você tem que tomar medidas, você tem que tomar cuidados e tem que saber o que você está fazendo pra não ferrar a sua saúde.